Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Décima meditação da série Deus no dia a dia sobre trabalho e amor ao próximo. O ponto de luz das palavras de São José Maria que sempre nos servem como ponto de partida da meditação, são as seguintes. O trabalho profissional é também apostolado, ocasião de entrega aos outros, em momento de lhes revelar Cristo e levá-los a Deus Pai. Está no número 49 de É Cristo que passa. Sermos sal e luz no trabalho. Talvez você se lembre de que é um sermão da montanha, chamado também a Carta Magna do Cristianismo. Depois de enunciar as bem-aventuranças, transcreve as seguintes palavras de Jesus aos discípulos. Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo. São palavras que se dirigem a todos os que foram incorporados a Cristo pelo batismo. Constituem um apelo dirigido a cada um de nós para fazer da nossa vida sal que comunique aos outros o bom sabor de Deus. E luz que lhes transmita a claridade da verdade cristã, da beleza da vida cristã. São Paulo lembrava os primeiros cristãos que essa perspectiva, dizendo-lhes, com uma comparação muito bonita, que deviam brilhar no meio de um ambiente pagão como luminárias no mundo. Como é que nós vamos transmitir aos outros a luz e o calor da fé? Subindo a um púlpito, encarapitados em um tablado em praça pública? É claro que não. Para a imensa maioria dos cristãos, para o homem da rua, a quem se dirigem essas meditações, não é isso o que Deus pede. O que deseja é que contagiem fé e amor sem estridências pelo seu modo de viver e de se comportar no convívio diário. Três modos de ser luz no trabalho. Em primeiro lugar, devemos ser luz pelo exemplo. Com o exemplo de um velho adagio, Deus constrói e o diabo destrói. O exemplo é o selo de garantia da sinceridade das nossas palavras. O que Jesus nos pede é uma atitude tal de se reconhecer? Aí se vê se somos egoístas ou generosos. Se somos responsáveis ou imaturos. Se sabemos sofrer com serenidade ou passamos a vida queixando-nos. Se somos avarentos ou liberais. Se amamos a justiça ou damos ejeitos inescrupulosos por baixo do pano. Se ajudamos fraternalmente os colegas que padecem. Se nos momentos de maior sofrimento mantemos uma paz e uma serenidade que só se podem explicar pela confiança em Deus. São José Maria escreve faz-se a tua vida normal. Trabalha onde estás procurando cumprir os deveres do teu estado de vida. Acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício. Superando-te. Melhorando dia a dia. Se leal. Compreensivo com os outros. E exigente contigo mesmo. Se mortificado e alegre. Sacrificado com alegria. Esse será o teu apostolado. Em segundo lugar fazemos apostolado com o nosso espírito de serviço. Tem esse espírito de serviço aquele que em vez de se aproveitar dos outros é prestativo e procura com generosidade ser desútil. É um dos aspectos da caridade cristã que Jesus mais repisou. Aquele de entre vós que quiser ser grande seja o vosso servidor. Pois o Filho do homem o próprio Cristo não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. pergunte-se com sinceridade em que coisa sou realmente útil aos meus colegas e em geral a todos que entram em contato comigo pelo trabalho. que plantei de bom na alma e na vida deles pelo menos de alguns deles. acho egoisticamente que não é da minha conta preocupar-me com os outros e que cada qual deve cuidar de si o que é a fórmula perfeita do egoísmo. Pratico este conselho de caminho quando tiveres terminado o teu trabalho faz do teu irmão ajudando-o por Cristo com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que em justiça deves. Isso sim é fina virtude de Filho de Deus. Em terceiro lugar somos nós realizando um apostolado pessoal de amizade. E agora cito novamente São José Maria sem saberes porquê dada a tua pobre miséria os que te rodeiam virão ter contigo e numa conversa natural simples à saída do trabalho numa reunião familiar no ônibus ao dar um passeio em qualquer parte falareis de inquietações que existem na alma de todos embora às vezes alguns não as queiram reconhecer. Irão entendendo-as melhor quando começarem a procurar Deus a sério. São José Maria via relações de trabalho de estudo de trabalho intelectual de trabalho manual como que elas são de fato. Ambientes em que nascem crescem e facilmente se consolidam amizades. e quando as amizades são desinteressadas é fácil que as pessoas abram a alma e façam confidências mútuas sobre os seus anseios problemas sofrimentos dúvidas. A conversa do amigo leal ajuda nesses momentos. Ainda que não se julgue melhor do que ninguém abre-se e fala da fé e dos meios espirituais que o ajudaram a ele em situações semelhantes. Procure despertar no amigo alguma reflexão mais profunda sem fazer ser mal. Sugere um livro ajuda-o a interessar-se por Deus e pela igreja sempre com o mais delicado respeito pela liberdade alheia. Pensando em alguns que sonham muito teoricamente sonham em fazer apostolado neste mundo que gira desorientado, acho que pode ser útil a meditação do seguinte ponto de sulco, o 953. Acho muito lógicas as tuas ânsias de que a humanidade inteira conheça a Cristo. Mas começa com a responsabilidade de salvar as almas dos que conviven contigo, de santificar os teus colegas de trabalho ou de estudo. Esta é a principal missão que o Senhor te confiou.